Marcos, você é um economista de currículo grande, estudou aqui e fora do país também, tem carreira como professor, FIEB e tudo mais, e por dois triênios você trabalhou no Conselho Fiscal do Clube, que é, digamos, uma das principais vias de, digamos assim, fazer com que o clube seja viável, acompanhar as contas, aprovar essas contas, passar para os conselheiros. Como foi todo esse processo, até porque é um clube que vinha com muitos problemas financeiros, desde o processo de redemocratização em 2013, muitos problemas, muitas dívidas, muitas coisas a se observar, muitas contas que em alguns momentos estiveram obscuras, você teve que acompanhar isso. Como foi todo esse processo e como você vê financeiramente o Bahia, esse momento pouco antes da cisão da SAF? Foi um processo, como você bem falou, um processo longo. O Bahia, após a intervenção e a democratização, ele iniciou uma nova era do ponto de vista da transparência também. Muitos, o que a gente chama de esqueletos, estavam escondidos, então as contas não refletiam a realidade do clube. E os conselhos fiscais da era democrática tiveram esse desafio. O primeiro, acho que foi o mais difícil, porque ele enfrentou questões que ninguém sabia, era uma verdadeira gincana que acontecia, porque apareciam dívidas que a gente não sabia que existiam. E eu acompanhei, eu estava na coordenação da Comissão de Administração e Finanças do Conselho, acompanhei também o processo todo e vi o desafio grande que o Conselho Fiscal da época enfrentou. O seguinte também, já foi na questão de controle das contas, se os dados de fato eram lançados. A velocidade com que era, como os lançamentos eram feitos, se isso já se refletia nos balanços, então eles fizeram um trabalho muito bom. E na sequência eu acompanhei esse processo todo de consolidação, já com um mecanismo, digamos assim, um formato de acompanhamento chamado DRO, que já chancelado pela Aperfute, que ficava mais fácil de a gente acompanhar e monitorar, desvios orçamentários, lançamentos que eram feitos de forma, digamos assim, um pouco diferente, a gente checava para ver se comprovava ou não. Tem questões específicas do futebol, são lançamentos que às vezes fogem um pouco ao senso comum, por exemplo, como o que a gente chama de amortização dos passos dos atletas. É uma conta específica que entra como despesa, enfim, tem umas questões específicas que nós acompanhamos. E nessa última gestão, o grande desafio foi, sem dúvida nenhuma, a SAF, mas antes da SAF a gente teve uma oportunidade de participar de um momento histórico, que foi o acordo do Opportunity. Esse acordo foi o, eu entendo que foi o maior erro administrativo já cometido na história recente do clube, não tenho a menor dúvida, foi assinado em 2006. Era uma dívida que crescia do ponto de vista do contrato, porque estabelecia, só para todos terem uma ideia, de forma resumida, o Bahia, ele topou, adquiria o controle do Bahia SA na época, o BASA, pagando 4 milhões de reais. Para assumir um clube que já tinha uma massa falida, ele ainda se comprometeu a pagar 4 milhões de reais, só que ele estava, em 2006, ele estava na Série C, ele não tinha recurso, e aí ele comprometeu a receita de 2009 a 2023, 30% da receita de 2009 a 2023, de vendas de atletas para repassar para o City, ou City não, desculpe, Opportunity, desculpe City, Opportunity. E essa dívida simplesmente era monstruosa, o clube foi na justiça, houve uma briga grande, ganhou, o Bahia ganhou na justiça, chegou a ganhar. Por conta disso, essa dívida nunca tinha sido contabilizada no balanço, e finalmente, nos últimos anos, o Opportunity conseguiu reverter, e já havia uma possibilidade real do clube ter que arcar com essa dívida, que já girava na estimativa que a gente fez, mais de 100 milhões de reais, 116 milhões de reais mais ou menos. Então foi muito importante esse acordo, e acompanhei esse processo desde o início, na minha luta pela democratização, eu me especializei nesse acompanhamento do BASA, e para mim foi uma satisfação grande ver esse acordo finalmente acontecer, 35 milhões parcelados em sete anos, de 5 milhões por ano, e que isso, e na verdade esse acordo viabilizou a própria assinatura do acordo com o City para a construção da SAF. Então eu acho que foi um momento histórico aí, e uma dívida histórica foi resolvida aí. E em relação especificamente à SAF, o que a gente acompanhou foi que, de fato, houve uma mudança enorme nas contas do clube. Isso tem sido feito de forma... está atendendo às expectativas. O clube teve um passivo a descoberta nesse período todo, ou seja, um passivo muito maior que o ativo, então as obrigações muito maiores do que os seus direitos, então sempre tinha um saldo maior a dever, né, devedor. E logo após o closing, já com os pagamentos de dívida que ocorreram por parte da SAF, isso já inverteu. O Bahia hoje já tem um patrimônio líquido positivo, que é uma coisa histórica. Eu fico até emocionado quando eu vi... A dívida ainda existe, ainda tem uma dívida, mas já caiu bastante, já foram pagos mais de 200 milhões de reais em dívida, e isso, de fato, teve um impacto significativo nas finanças do clube.